Eu quero acreditar que a estrela lá do céu Vai hoje me mostrar o bom Papai Noel Parece que ele anda ocupado e nunca vem Quanto é que vai lembrar de mim também? A festa está por vir, é grande a emoção Que vamos repartir em cada coração Vamos ter a árvore e os hinos do coral Mas como é bom o tempo do Natal Mil presentes lindos, todos vão querer Só que eu nunca recebi, eu só ouvi dizer Nem iremos cochilar pra ver se desta vez O Papai Noel virá Os hinos vão tocar, por todo lado tem Os anjos vão cantar, eu nunca ouvi ninguém Os sonhos já perdidos Renascem afinal E eu já estou feliz por ser Natal E eu já estou feliz por ser Natal Tchau 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 Tchau